Em algum momento da sua vida, com certeza você já precisou plastificar aquele documento ou papel importante, mas não imaginou que isso poderia ser feito aí da sua casa. Falaremos sobre a Vision G10, a plastificadora da PPTEC, disponível em duas voltagens, 110 e 220 volts, que pode plastificar desde uma carteirinha escolar até um cardápio no formato limite A4. Você também encontra na Calunga o modelo Vision G15 para papéis até o formato A3. Bom, então aqui ao lado dos botões você encontra três indicadores em LED, temperatura e espessura, que acendem quando você ligar ela na tomada, mas isso não significa que ela está pronta para uso, tá? Falando sobre o cold, ele é voltado para a plastificação a frio, tipo aqueles papéis mais sensíveis ao calor. Já os dois próximos indicadores mostram a espessura do plástico que vai ser usado na hora de plastificar. Agora falando sobre os botões sensíveis ao toque, com o hot, você seleciona a espessura do plástico e assim que selecionado, ela inicia a preparação de temperatura. Já esse botão ao lado é responsável por ligar e desligar a plastificadora, além de ser equipada com a tecnologia de economia de energia, ou seja, se você deixar ela sem uso por 30 minutos, ela entra em modo de descanso por um minuto até desligar. Bom, então aqui nós vamos usar o plástico de 125 micras da espiral. O lado fechado é o que você vai colocar na plastificadora, já o aberto você vai colocar o papel. Nesse caso nós imprimimos um cardápio para plastificar, mas você pode colocar qualquer tamanho de papel, tá? Desde que ele não ultrapasse o tamanho de uma folha 4. Então para selecionar o modo de plastificação, é só você tocar duas vezes o botão hot para sair do modo cold e ir para a primeira espessura. Mais um toque, aí você passa para a segunda espessura. Se você quiser voltar para o modo cold, é só tocar mais uma vez. Nesse caso a gente vai usar a primeira espessura. O tempo de preparação é em torno de um minuto e o LED indicador de qualquer modo vai ficar piscando até a plastificadora estar pronta. Então aqui ele já parou de piscar, agora a gente vai começar o processo de plastificação, que aí pode durar até 42 segundos. Lembrando que o lado fechado é o que deve ser colocado na plastificadora, tá bom? Prontinho, com um processo bem simples você consegue plastificar em casa. Ó, podem ver que o nosso cardápio agora está muito mais resistente e profissional. Ah, e caso você tenha algum problema de atolamento durante o processo de plastificação, a alavanca de segurança te ajuda a reverter esse processo, beleza?